Eu falo pra vocês galera, todo mundo, qualquer um pode ser líder, mas nem todo mundo é capaz de liderar. E hoje em dia as lideranças de facções são escolhidas não porque o cara é bom em liderar, e sim porque o cara é famoso, faz live, é amigo de alguém, infelizmente a moral da galera dentro do RP não é adquirida.